... Olha aqui, como é que esse negócio de ar de rock inspirado em rhythm and blues? Aí fica difícil explicar, né? Porque eu sou filho de bluesman. Meu pai nasceu em New Orleans. Ah, você é filho de bluesman? É, publicitário, bluesman, meio cambalacheiro, né? Como é o nome? É René Marechal. Ah, você é filho do René Marechal? Você conhece meu pai? Não, mas... E aí? Vai. Filho de bluzeiro, publicitário? Publicitário, já foi diretor de teatro nos Estados Unidos, diretor de arte da BBC lá dos Estados Unidos. BBC de... Não sei. Não, não, é dos Estados Unidos, então é NBC. Ah, NBC. Então, e aqui todo mundo tem uma influência de blues muito forte, né? Você toca o quê? Você é o... O vocalista. O vocalista, mas não toca nada. Meu apelido é Catalau, no meio artístico. Como é que é? Catalau. Catalau? É. Por quê? Minha avó é mexicano, minha avó é belga, meu pai é americano, minha mãe é brasileira. Deve ser ONU, né? É. Mas não, é Catalau. É, Catalau. Catalau, vocalista. Você? Elcio Aguirre, guitarrista. Você? Nelson Brito, baixista. Paulo Ziner, bateria. Ele é o que tem o cabelo mais bonito, né? Você vê? Será que não foi... Depende do shampoo que eu uso também. Depende do shampoo que eu uso. Depende do shampoo? Você tá vendo, né? Você chegou até a já passar lama nos cabelos. Olha, e depois você fala que ele apertou a mão de levinho, acho que foi ele. Não, mas eu não tinha apertado a minha mão ainda. Tanto que eu tenho dois viados. Então é isso. Quer ver? E o disco? Tá bonita essa capa aqui, parece coisa do Monty Python, assim, não parece só? Será que... Será que... Bonito mesmo. E o Roqueiro agora, inclusive, tá tão mais suave que eu sei que tem duas mães de vocês aqui sentadas na plateia. Ah, tem. A gente parece que não tem mãe, mas tem, sim. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a dona Rio? Cadê a dona Rosinha? Por favor. Olá! Maranhão, saúde. Elas, fazem parte do vocal da banda ou não? Não, mas elas seguram o vocal. Quando eu bebi, elas me seguravam muito. É, botava lá no sofá. Mas como elas? Você tá falando como se você tivesse duas mães. Como elas? Eu considero elas como minha mãe. Mas uma é sua mãe, a outra é mãe de quem? Não, nenhuma das duas é minha mãe. É, é. Quer dizer que nenhuma das duas... Mas eu considero as duas como minha mãe. É que quando ele bebia, a gente sofria que nem ele. E elas vinham no sofrimento. Então já... Aí adotaram ele também. Aí me adotaram. Mas você, Catalão, você bebia muito, Catalão? Muito. Muito mesmo. O que que é muito? Muito até Diabo Verde on the Rocks. Qualquer... A gente via que ia, né? É. Não, bebia muito. Depois do suco de coragem, a gente... Diabo Verde on the Rocks? É, não. Não exagerar, né? Sim. Mas era um alcoólatra em potencial. Potencial, eu diria... Realizado já, né? Já, totalmente, totalmente. Aí parou de vez. Hoje em dia não bebe nada. Parei há oito anos, mas... Tem umas recaídinhas, mas são choppinhos e tal. Não. Mas quer dizer, então, quer dizer... Aquele alcoólatra mesmo, né? Que não pode beber... Não, não posso beber nada, nada. Nem bombom de licor, né? Não, nem bombom de licor. Você falou sério, nem bombom de licor. Que maravilha. Já está assim há quantos anos? Há oito anos, mais ou menos. Que maravilha. Beleza isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente tinha que separar... Mas porque você mudava, quando bebia, mudava mesmo? É, eu ficava muito... Deixa eu contar um pouco mais isso aí. É que no começo ele ficava alegre, feliz. A gente ia ensaiar, o cara veio com um saquinho de pegue-pague, né? Dois. Um em cada braço, lotado de cerveja, né? Aí ele ia se transformando. Do alegre, do contente, ele ia ficando agressivo. Quebrando tudo, tentando se matar, tal. Aí ia ficando triste. Mas isso é dias, né? Não é um ensaio? Sim, aquele negócio do alcoólatra que começa a beber e não para mais. Cinco dias bebendo, sem comer nada. Na boa. Destilado, cinco dias bebendo, sem comer nada. Porque se ele começasse e parasse, ficar só alegre, tudo bem. Mas passava, não é? Mas aí é que tá. A pessoa sabe que se der mais um gole, vai enlouquecer. Ele sabe, mas não resiste. Chega na hora, não, eu tô ótimo, eu tô tão alegre, eu tô... Enlouquecer. Mas não é isso? É por aí, né? Para o problema. A pessoa sabe que não pode, mas ela vai e bebe aquele gole destrutivo. E parabéns. Obrigado. Porque isso realmente é uma batalha diária, né? Quer dizer, você todo dia... O problema é que o suco de coragem, né? O berbun. Ele leva você a fazer coisas piores, né? Você não fica só no berbun. Se te der um álcool etílio com a gasolina, ou fora as outras drogas, você vai que vai. Não quer nem saber? Não, depois do produto... Besteira a pouco é bobagem. Que louco. E vocês, ali, as irmãs Tereza de Calcutá, é que seguravam... Seguravam. Se divertia um pouco, brigava mais do que se divertia, mas... Seguravam. Não, depois deve ser um inferno, né? Porque ele caia e o pessoal ia querer bater nele. A gente, amigo, não ia deixar bater. Então a gente apanhava no lugar dele. Tinha que pegar o seu... Ah, porque você ainda queria partir para a briga. Não, ele partia para o lugar. Ele partia para a briga. Ele partia para a briga. Pô, os caras estão expondo a minha vida. Não, mas eu acho muito... Olha, eu acho... Vou te falar uma coisa, Catalão. Posso chamar de Catalão? Lógico. Pode chamar de Jô? Evidente. Se quiserem chamar de gordo, também pode. Tá bom. Catalão, isso... As vezes você falou, estava devassando a minha vida. Eu acho isso um depoimento da maior importância. Eu sei, eu sei. Não só... O negócio é para os jovens. Não só para os jovens, não. Para os jovens, para os adultos. Para todo mundo. Eu acho um depoimento da maior importância. Porque você é roqueiro, é... é... Jovem, faz uma música... Jovem, uma música, de certa forma... Irreverente, né? Uma música corrosiva, no melhor sentido. Protesto, tudo isso. E careta, no melhor sentido da palavra. Então não é preciso associar nenhum movimento de arte à destruição. Eu vi uma entrevista do Dennis Hopper, outro dia, né? Que fez o... Do Easy Rider, né? Do Easy Rider, né? Que chamava Como Sem Destino, né? Sem Destino. E ele falando isso, que ele perdeu estupidamente anos da vida dele por causa de bebida e de drogas. Porque aí a bebida levava as drogas. E são anos assim que ele dizia só... Eu achava que era preciso isso para produzir, que era bonito, que era o lado assim, maldito do artista. E não era maldito para o artista, era maldito só para mim. Então eu acho que o depoimento, além de tudo que a gente está falando aqui, com a maior leveza, acho da maior importância. Ah, muito obrigado. E agora que eu já falei muito, Eu vou pedir para vocês tocarem para a gente. Vamos ouvir aqui o rock do golpe de estado, tá bom? Meu caso de amor virou um caso sério Cumprindo minha vida de mistério E o sol nasceu em seu sorriso Abandonaram o posto, trouxeram descosto Puseram uma lágrima no olhar Explodiram um paraíso Pedem a chance de aceitar O resgate de uma guerra nuclear Ditadores em nome da paz Jogam meu planeta num precipício Nosso amor está nojiva de um míssil Boa morte até nunca mais Parem de destruir O que não dá pra salvar Parem de decidir O fim da terra, da água e o ar O que não dá black Ou nem algumas pessoas O que não dá pra buscar E 2005 Cier Tem um Com Em Seja Vejo Parem de destruir O que não dá pra salvar Parem de decidir O fim da terra, da água e o ar